A feira aconteceu no sábado, 31 de agosto, das 8h às 12h, no ginásio de esportes do Colégio Integral de Pato Branco. Estudantes puderam apresentar seus trabalhos aos visitantes. A feira de educação e inovação do Colégio Integral é realizada com o intuito de a gente mostrar os talentos do nosso colégio, mostrar os trabalhos desenvolvidos pelos nossos professores, pelos nossos estudantes, e trazer a família para vir acompanhar todos esses trabalhos que a gente desenvolve ao longo do ano. Fabiane também explicou que monitores do grupo Ciência e Show de São Paulo, há 21 anos no mercado, apresentou a ciência de forma descomplicada e interessante, incentivando o acesso ao conhecimento. Foi uma feira de pura interação entre estudantes e o público. Não é uma competição, é uma participação, é mostrar todas as habilidades na educação física, na história, na química, nas ciências da natureza, na linguagens, mostrar. E aí a família participa também nas apresentações, na competição. Nós temos a competição da Ponte de Palitos, onde as famílias se envolveram. Então é muito bacana, o espírito não é competir, e sim vir participar e fazer parte do colégio, ser realmente um estudante integral.